Vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, ontem a BJD, junto com outros coletivos também de entidades que agregam juízes, advogados, defensores e promotores, entregou uma carta ao Senado, se posicionando de forma contrária à indicação de André Mendonça à vaga que era de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Rogério, eu primeiro queria que você falasse a respeito de como foi essa articulação e por que essa indicação preocupa tanto boa parte da comunidade jurídica brasileira. Olha só, Glauco, é um consenso hoje, dentro de várias associações de juristas, delegados, procuradores, juízes, defensores públicos, que o André Mendonça demonstrou, seja como AGU, seja como ministro da Justiça, uma incompatibilidade fundamental com o regime democrático e as suas ações nos últimos dois anos são claramente contrárias a várias regras da Constituição, várias normas constitucionais e contrárias ao Estado de Direito. Então, a nossa manifestação, ela significa que nós estamos publicamente demonstrando a total ausência de reputação ilibada desse senhor para concorrer a um cargo de ministro do STF. E essa manifestação social de vários grupos de juristas é fundamental para que o Senado compreenda que um dos elementos centrais para a determinação de um ministro do STF não está sendo cumprido pelo André Mendonça, especialmente por conta de vários atos que ele realizou nesses últimos dois anos, pelo menos. Seja o Ministério da Justiça defendendo de forma absolutamente pessoalizada o presidente Bolsonaro, fugindo da sua condição de ministro, defendendo pessoalmente como ministro, uma coisa que não é admitida, no caso, por exemplo, de entrar com o habeas corpus a favor do então ministro da Educação Weintraub para que o STF não o ouvisse em relação a uma enquete de fake news. Ainda como ministro da Justiça, o André Mendonça, ele simplesmente inventou, criou uma investigação clandestina contra o conjunto de intelectuais e profissionais da Justiça, contra, supostamente, pelo fato de eles serem antifascistas. Então, o André Mendonça, como ministro da Justiça, se utilizou da máquina pública para manifestações de natureza ideológica e perseguição de inimigos políticos decorados, o que é absolutamente antidemocrático e flerta com um perfil ditatorial, autocrático desse rapaz aí. Aliás, em relação a isso, a carta, inclusive, se refere a esse episódio como o gestapo dos trópicos e a gente sabe que o André Mendonça, tanto como ministro da Justiça, como advogado-geral da União, muitas vezes se portou ali, na prática, como advogado pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que vai contra qualquer princípio da administração pública. Agora, Rogério, em relação a esse caso, por exemplo, da perseguição a jornalistas, a personalidades políticas, a investigações que não estavam, não estariam dentro daquilo que se exige no Estado Democrático de Direito, inclusive o André Mendonça está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República e poderia até mesmo se tornar réu num processo que seria julgado no Supremo Tribunal Federal, em que ele, justamente a corte para a qual ele está sendo indicado. Então, isso evidencia o absurdo dessa indicação do presidente Jair Bolsonaro? O Glauco, eu acredito que seja a primeira vez na República, desde os anos 80, que uma indicação tenha sido tão severamente rechaçada pela comunidade jurídica, exatamente porque o André Mendonça representa uma antítese à Constituição, uma antítese ao Estado Democrático de Direito, uma antítese ao ordenamento jurídico, na medida em que ele, nas suas ações, seja como ministro, seja como AGU, como advogado-geral da União, tem sistematicamente violado as regras de direito com o objetivo de se mostrar, vamos dizer assim, não só um aliado incondicional das arbitrariedades do presidente da República, mas, inclusive, tem querido passar a imagem de que é, inclusive, um evangélico terrível, como quis, e como disse o Bolsonaro na sua indicação. Então, nesse sentido, por exemplo, depois que ele deixa o Ministério da Justiça, Glauco, o André Mendonça vai, inclusive, como AGU, se manifestar no STF pela abertura dos cultos em plena pandemia contra todas as indicações médicas e, portanto, demonstrando não só negacionismo, como também é um perfil fundamentalista. Na sua indicação para o STF, o André Mendonça citou três ou mais vezes a Bíblia e nenhuma vez a Constituição. Então, ele se alinha, vamos dizer assim, ao obscurantismo antinormativo, antijurídico e anticonstitucional. Então, a nossa inédita manifestação não acontece por acaso, não acontece por pouca coisa. Nós consideramos que o André Mendonça não tem nenhuma condição de exercer um cargo público da importância e da envergadura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E, Rogério, é bom ressaltar que os requisitos para o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal segundo a Constituição Brasileira, que são ter cidadania brasileira, idade entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação inibada. E quando existe essa contestação em relação ao nome do André Mendonça, não é simplesmente por ele ser evangélico. Isso precisa ficar bem evidente também, porque as pessoas às vezes distorcem a coisa, mas isso não é um requisito ser terrivelmente evangélico, não é um requisito que está estabelecido pela Constituição Federal. Então, não seria algo justamente suficiente para justificar uma indicação desse pote? Eu acho que o Brasil é constitucionalmente estabelecido como Estado laico. A liberdade religiosa é ampla no Brasil, deve ser defendida pelas instituições e, portanto, qualquer ministro pode ter a sua filiação religiosa. Isso não é um problema. Não é problema o André Mendonça ser pentengostal, presbiteriano. O problema é o fundamentalismo dele se sobrepor às normas da Constituição. Ele publicamente negar a ordem constitucional em prol de uma interpretação própria que ele tem da Bíblia e da religiosidade dele. Eu acho que esse é o problema fundamental. O fato, por exemplo, de ele, como advogado da União agora, no último mês, se manifestar de novo junto ao STF, defendendo a aplicação da Lei de Segurança Nacional contra as manifestações na imprensa de jornalistas que são contrárias ao Jair Bolsonaro, e demandando que essas manifestações e essas pessoas, esses civis, sejam julgados pelo Tribunal Militar, o que é uma coisa que só aconteceu durante a ditadura empresarial militar de 64. Então, não se trata apenas de, ah, ele tem uma opinião religiosa diferenciada. O ponto não é esse. O ponto não é esse. Isso só reforça o fato de que ele vive num universo paralelo, no qual a Constituição não tem a menor importância. Esse é o problema. É por isso que a comunidade jurídica, em peso, em peso, tanto a comunidade, tanto o pessoal que está vinculado ao judiciário, quanto o pessoal que está vinculado à academia, advogados, promotores, juízes, defensores, juristas em geral, estão se manifestando socialmente em repúdio a essa indicação. Então, é preciso entender o seguinte. Um desses elementos, desses requisitos para indicação, que é a reputação ilibada, na medida em que há uma manifestação social massiva, ela fica claramente prejudicada. Ele não tem uma reputação ilibada junto com a comunidade jurídica. Essa pessoa está sendo claramente colocada como um páreo no sentido da sua falta de compromisso com a ordem democrática, de sua falta de compromisso com a Constituição, de sua falta de compromisso com o Estado democrático de direito. Isso que a gente está marcando. E é muito importante que se compreenda que não é uma questão puramente religiosa. É claro que o André Mendoza, ele se mostrou um fundamentalista, ou seja, dizendo, inclusive, que ele aceita morrer para defender a liberdade de culto, ou seja, desconhecendo a crise sanitária que o Brasil está passando, as centenas de milhares de mortos, ele advoga pela abertura dos cultos para que as pessoas se encontrem e se contaminem. Isso por conta da religião. E isso é contrário às regras estabelecidas pela Constituição. Então, a gente está deixando claro aqui que um conjunto de ações, nos últimos anos, deixa um patente e o André Mendoza não tem uma reputação ilibada para ser indicado o ministro do STF. E lembrando, Rogério, que é só a gente observar, por exemplo, os parlamentares ali na Câmara dos Deputados, temos fundamentalistas que são evangélicos, temos fundamentalistas católicos também, e ambos atuam juntos. Então, não se trata, de fato, como você disse, de uma religião ou outra, mas sim do fundamentalismo que coloque em xeque o Estado laico, que é essencial para qualquer democracia. Certamente. Então, o que define a modernidade política, Glauco? É exatamente a separação da religião da política. É a organização normativa da sociedade a partir de critérios gerais, sem diferenciar o católico do protestante, sem diferenciar o senhor do escravo, o proprietário do não proprietário. Essa nova ordem constitucional, ela se pretende estar acima dessas disputas políticas e sociais. Por isso que é um pacto social de grande envergadura, onde todos cabem, onde todos devem caber. Então, se você tem um movimento contrário a isso, você tem um movimento que tem como fundamento a ideia de que alguns podem e outros não podem existir. Daí a gente começa a entender, por exemplo, o ataque de alguns fundamentalistas evangélicos aos tempos, aos terreiros de candomblé no Brasil. Então, a religiosidade africana, ela não cabe nessa sociedade imaginada por esses fundamentalistas. Ou seja, eles são exclusivistas, eles querem eliminar aquilo que é diferente deles, e isso se coaduna perfeitamente com a política de extermínio, genocida dos Jair Bolsonaro. Coisas que ele disse durante a campanha. Aquele que é diferente, a população LGBT, inclusive, que é atacada pelo André Mendonça também, deve ser eliminada. É isso que eles querem. Então, a nossa realidade constitucional, o nosso pacto fundamental, que é a Constituição, eles são contrários a esse exclusivismo, eles são contrários a essa noção de que aquilo que é diferente deve ser eliminado. A nossa Constituição, ela é plural. Ela deve, inclusive, proteger e protege as minorias contra os arrombos das maiorias. E o que o André Mendonça representa é exatamente a ideia de que uma certa maioria momentânea tem o poder de destruir as minorias. Isso a gente deve repudiar, repudiar veementemente. E, Rogério, faz 127 anos que o Brasil não vê o Senado recusar uma indicação no Supremo Tribunal Federal. Só o Marechal Floriano Peixoto foi o único presidente, inclusive, que teve cinco indicações rejeitadas no parlamento. Mas um levantamento publicado ontem pelo jornal Estado de São Paulo mostra que hoje André Mendonça teria o apoio certo apenas de 26 dos 81 senadores. Ele precisa obter, no mínimo, 41 votos para ser aprovado ao cargo no STF. Que outras iniciativas que parte da comunidade jurídica, as entidades que assinaram esse manifesto de ontem, pretendem fazer para sensibilizar os senadores em relação à rejeição do nome de André Mendonça? Eu acho que o caminho está claro, não é, Glauco? A gente deve ir para Brasília, conversar com os senadores, mobilizar outros setores da opinião pública e conversar também com os movimentos sociais no sentido de esclarecer esses pontos. Muita gente não conhece o André Mendonça, não sabe da trajetória de violação sistemática da Constituição que representou tanto ele na AGU quanto no Ministério da Justiça. E é importante que o Congresso Nacional demonstre altivez e independência em relação ao governo Bolsonaro, porque a finalidade política do governo Bolsonaro é não só calar o Congresso, mas, se for possível, fechar o Congresso. O Bolsonaro sempre disse isso e ele trabalha nessa direção de desqualificação das instituições das instituições políticas brasileiras, seja o STF, seja o Congresso Nacional. Então, eu acredito que, se o Congresso Nacional aprovasse a candidatura do André Mendonça, o Congresso Nacional estaria dando um tiro no próprio pé, porque o André Mendonça será um fiel escudeiro desse projeto de destruição do poder legislativo no Brasil. Então, trazer essas informações, esclarecer essas questões para os parlamentares, para os senadores, hoje é um movimento fundamental que as nossas associações estão realizando. A gente precisa disseminar a informação. muita gente não sabe quem é o André Mendonça, e é importante que a gente faça isso o mais urgentemente possível para evitar um desastre maior. Rogério, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse a respeito do lançamento do seu livro, Teoria Constitucional, Ditadura e Fascismo no Brasil, que só pelo título a gente percebe que tem uma triste atualidade em relação ao momento pelo qual o país atravessa. O que você traz nesse livro, Rogério? Olha, Glauco, esse livro é fruto de 20 anos de pesquisa na área de História Constitucional Brasileira e Teoria Constitucional, e eu reúno ali os elementos que demonstram documentalmente que os juristas brasileiros hegemônicos desde os anos 30 do século passado trabalharam incessantemente para fazer ruir as instituições democráticas brasileiras. Então, a gente tem uma tradição não só de extrema-direita, mas que flerta com o fascismo há muito tempo. Então, e uma coisa que é pouco estudada na faculdade de direito ou quase nunca estudaram na faculdade de direito é exatamente essa teoria constitucional, esses juristas de perfil fascista que dominaram a política brasileira. Foram eles que estruturaram normativa e constitucionalmente o Estado Novo, entre 1937 e 1945, foram eles que deram fundamentação normativa para o golpe de Estado de 1964 e, portanto, entre os anos 30 e os anos 80, onde as ditaduras praticamente dominaram o cenário nacional e produziram a institucionalidade que nós temos hoje, as instituições políticas que nós temos hoje, esses juristas, eles ditaram como isso foi feito. Então, a gente olha hoje, por exemplo, para o fato de que o Estado brasileiro mata muita gente, mata geralmente homens negros periféricos, a gente olha para as nossas prisões que tem 98% de pessoas negras e isso não é casual. Isso é institucionalmente montado por uma legislação, por uma prática institucional de perfil fascista. E aí, nesse livro, eu vou examinar todas essas teorias, inclusive, por exemplo, a teoria do mito, a ideia de que é preciso que o líder nacional mobilize emocionalmente e não pela razão para dominar. A teoria do mito, que é uma teoria fascista, é desenvolvida no Brasil pelo Francisco Campos nos anos 30. O Francisco Campos foi o ministro de Vargas durante o Estado Novo e é um dos maiores intelectuais da extrema-direita brasileira. Então, nesse livro, eu explicito essa história nefasta do país e mostro como existe uma ligação direta entre a tradição autoritária e fascista brasileira e o governo Jair Bolsonaro. Não é por acaso que isso está acontecendo. Em relação a essa questão do autoritarismo e da Constituição brasileira, a gente percebe isso de uma forma bastante evidente hoje que tem um governo ocupado basicamente por militares em que eles estão aí falando muito, inclusive, para a imprensa. E a Constituição brasileira é uma das únicas que, além da defesa nacional, que seria o normal de qualquer força armada ter ali a sua responsabilidade em uma carta constitucional, também tem a tal da garantia de lei da ordem, que, inclusive, dá espaço a diversas teorias que são totalmente incondizentes por parte de defensores do militarismo. Então, isso mostra bem também, né, Rogério, como, na verdade, a carta de 1988 acabou deixando passar, digamos, entre aspas, essa questão em relação às forças armadas e retrata bem o que a gente tem hoje. Certamente, Glauco, a gente sabe que a Constituição de 88 foi uma Constituição negociada com as forças da ditadura empresarial militar. Então, muitas normas da Constituição, elas são ainda influenciadas por essa tradição autoritária. Isso não retira, vamos dizer assim, a qualidade da nossa Constituição, especialmente nas garantias e nos direitos fundamentais, que é o que finca a Constituição de forma definitiva num ambiente democrático e num ambiente pluralista, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com essas normas. E é muito interessante você ter tocado esse ponto, Glauco, porque o próprio STF, através de uma decisão do Fuchs, do ministro Fuchs, deixou claro que não se deve interpretar de forma extensiva o artigo 142 da Constituição que cuida dessas questões. O Fuchs foi muito certeiro, muito claro em deixar patente que as forças armadas não cumprem um papel político na Constituição e elas não se constituem enquanto um quarto poder no país. Elas são órgãos subordinados ao poder civil, subordinados ao poder executivo e não podem se arvorar como salvadores da pátria ou o que quer que seja. Isso está muito claro, isso, qualquer opinião diferente, dada essa manifestação do STF, já é uma opinião golpista, já é uma opinião refratária à Constituição e refratária à democracia brasileira. Então fica aqui a dica de leitura, o título do livro do Rogério é Teoria Constitucional Ditadura e Fascismo no Brasil. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, Glauco, um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Rogério Dutra dos Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual